Então hoje estava como está prometendo, só quando consegui fazer a transição, fiquei a 10 km de Caratinga, deu 90 km de voo, mas show de bola, aí eu procurei pousar do lado da BR aqui, facilita o resgate, pegar carona e voltar para casa. É isso aí, hoje deu 90 km e amanhã vai ter mais. Só não consegui fazer a transição, porque as nuvens começaram a se descipar e fiquei muito baixo, bem na hora que estava dando uma respirada, e quando começou a bombar eu estava muito baixo, fiquei no rotor aí, tomei umas porradas, tentei segurar no morro, não consegui, mas é isso aí, não é isso. É tentar conseguir fazer o que nós não fizemos antes, tentar melhorar a brincadeira. Vamos voar cada vez mais. Parapê de Floripa, vem lá com a gente, show de bola. Parapê de Floripa, vem lá com a gente, show de bola. Não vem lá com a gente, show de bola.